A CIDADE NO BRASIL Desculpa, eu juro que foi sem querer, eu não vi. Aí, tira a mão dela. Eu tô tentando tirar a mão. Tá fazendo o que, cara? Tá tudo bem? Fui mal. Tá brincando comigo, é? Moço, desculpa. Tudo bem com você? Não, cara, não. É o skate, não. Por favor, não. Foi mal. Foi mal. Gente, desculpa mesmo. Manda a bola, Parker. Joga aí. Tá. Tá, um segundo. Joga, cara. Vem tirar de mim. Isso aí, Flash. Tira dele logo. Pode vir. Pega. Vai lá, Flash. Vai lá, vai lá. Pega, Flash. O que que é isso, cara? Aí, vou te ajudar. Melhorou? Lá. Pega logo, vai lá. Pega, Flash. Pega, Flash. Pega, vai. Pega, Flash. Pega, Flash. Pega, Flash. Vai. Pega, Flash. Tira! Vamos lá gente, choveiro. Acabou. Vai, Black! Vai lá cara, o que que é isso? Vai lá, vai lá! Vai lá, sério, cara! Vamos, cara! Vamos lá, você vai para isso! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Pode vir, parque! Vem! Vai lá, vai lá! Vem! Vai lá! Alejandro! Alguém me ajuda! O meu filho está preso! Eu quero o meu pai! Socorro! Amigo, tá tudo bem? Sai daqui! Socorro! Socorro! Eu sou um cara normal, tá? Quer segurar isso? Segura a minha máscara. Legal. Qual o seu nome? Jack? É. Vamos sair daqui. Tá bem. Fica paradinho. Tá bem. Eu vou te ajudar. Escuta, eu vou soltar o cinto de segurança. Se apoia nesse banco na sua frente, tá? No três? Tá bem. Dois? Três! Viu só como foi fácil? Você mandou muito bem. Foi. Tá legal. Jack! Sobe agora! Não consigo! Você consegue! Anda! Vai! Veste ela! A máscara! Ela vai te deixar forte! Jack! Com o fim! Pode vestir! Muito bem! Isso aí! Isso aí! Isso aí, amigo! Isso aí! Tá, agora sobe! Anda, Jack! Faz um favor! Sobe mais rápido, tá legal? Você tá indo bem, amigo! Tá indo muito bem! Isso aí! Vem subindo! Vem subindo! Vem subindo! Não! Vem subindo! Não tem nem onde se esconder, Peter! Todas essas almas perdidas e solitárias, eu posso salvá-las! Eu posso curá-las! Não precisa me impedir, Peter! Não tá pensando direito, doutor! Para com isso, senão é você! Vamos conversar! Doutor! Ai, caramba! Tudo bem? Não quer conversar? Sem problema! Não! Não! Me faça! Machucar! Volte! Ah! 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 Que nojo! Ah! 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 O quê? Venda-se agora ou iremos atirar. Você está cercado. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parado! Dente no chão! Mãos atrás da cabeça. Agora! Parker. Ele está indo para Oscorp. E sua filha está lá agora. O senhor tem que me deixar ir. Secaiu, vamos lá. Descobre. No chão. No chão. Me nãokra.